Lúcio Caldeira traz agora as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Os cinco estados que mais produzem café no Brasil são, em ordem, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rondônia. Juntos, eles produzem 96% de todo o café produzido no Brasil. Mas outros estados também merecem destaque, embora os demais produzam menos de um milhão de sacas por ano. O Paraná já foi destaque, já foi o estado que mais produziu café no Brasil, mas a Geada Negra de 1975 praticamente aniquilou a cafeicultura no estado. O Rio de Janeiro também tem importância histórica na implementação da cafeicultura no Brasil. E Pernambuco, Ceará e Goiás produzem pouco café, mas naqueles locais específicos onde há o cultivo da cultura, há uma importância relativa. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura.